Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre, meus amigos, o fundo imobiliário ALZR11. Olho na tela e veja que ele fechou a sua cotação no dia 25 de setembro, data que eu estou gravando esse vídeo, a R$116,00, caindo R$0,29 e já nos últimos cinco dias é possível observar uma desvalorização de R$0,40. Ele vem até, também, nos últimos 30 dias, além dos dividendos que ele pagou e também anunciou subindo R$1,48. E quem comprou nos últimos seis meses, também, viu uma baita valorização legal. R$5,24 fora dividendos. Isso mostra para a gente que ele é o fundo onde se tem uma certa credibilidade. Por quê? Com, meus amigos, a probabilidade na queda na Selic, que a gente vem aí já na expectativa, de fato, tivemos o primeiro, e o segundo corte agora, em setembro, que acontece, o mercado já precificava esse corte. Consequentemente, bons ativos eram a primeira escolha de que? Compra desses investidores que migraram da renda fixa para a renda variável de olho em rentabilidades melhores por um prazo mais extenso. Dando continuidade, eu queria pedir você, que é novo e está chegando aqui agora no nosso canal, chega para cá, inscreva-se, clica no joinha, que é de graça, e não paga nada, já clica no gostei aí para poder ajudar. E qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja que quem comprou nos últimos seis meses tem aqui R$1,16 de alta na cota, mas não se esqueçam, eles estão contando aqui no Google Finance, onde eu estou mostrando para vocês o seguinte ponto, que você pagou R$11,00, olha só, R$114,00. Mas, acontece que teve gente que pagou R$108,00, R$107,00, R$109,00, dependendo aqui do momento, durante esses últimos 12 meses reinvestindo e ganhando dividendos. Então, a sua rentabilidade pode ser maior do que isso. O que não muda, que se você tinha a LZR mais de um ano e você recebeu aqui nos últimos 12 meses, quanto? R$9,62 em dividendos. Esse valor, se você tem ele há mais de um ano, você recebeu por cada cota que você tinha do RZR nos últimos 12 meses. Ele já é um fundo aqui mais antigo, tem um histórico legal. Nos últimos cinco anos, olha só, 34% de valorização por cota. A cota veio subindo aqui R$29,80. Lá em 2018, a R$86,00. Chegou na época da pandemia a mais de R$130,00. Depois teve aquele pico lá no mês de março, ela caiu abaixo de R$100,00. Todos os meses pagando dividendos, ok? E quando a gente pulsa no máximo, ele tem um histórico desde 2018, lá em janeiro, pagando bons dividendos. Mas, aonde é que esse fundo investe? Tem vídeo dele aqui no canal, quem já viu aí já sabe. Quem não viu, eu vou mostrar o relator atualizado, já do mês de agosto. Atualizadíssimo. A gente tem aqui, ok? Comentários do gestor. Ele começa trazendo para a gente o seguinte ponto. Houve, no mês de agosto, os contratos aqui de dois imóveis, BRF e da Coca-Cola, foram atualizados pelo repasse inflacionário aqui de 4%. Ou seja, vai aumentar um pouquinho da receita desses dois imóveis. Amanhã, então, o aluguel. Foram atualizados aqui pelo repasse da inflação. Até o momento, 13 dos 14 imóveis do fundo já tiveram aqui os aluguéis corrigidos. Representando cerca de 80% das receitas imobiliárias apuradas no mês. Então, ele já está fazendo aqui esse repasse. Baita notícia positiva. Disponibilidade em negócios em andamento. O ALZR encerrou o mês com caixa e valores aqui de quase 400 milhões. Tem fundo imobiliário, meus amigos, na bolsa que não possui esse valor aqui em patrimônio e só em caixa o ALZR tem 400 milhões aí praticamente. Então, vejo que não é um fundo pequeno, é um fundo grande. É um fundo aí com uma certa história. Gerido pela Alianza, administrado pelo BTLG, possui aqui 0,70 de taxa de gestão, 0,20 de administração. Mais 0,05 aqui de que? De escrituração. Ou seja, quase 1% aí só em taxas. Valor de mercado estava em 1,151 bilhões e o patrimônio 1,47 bilhões. Ou seja, ele está sendo negociado acima do valor patrimonial, o que facilita o que? Subscrição, captação de recursos. Olha só. Veja, este montante de 400 milhões aqui já considera também os caixas dos fundos. Aliança Digital Royal Fee e também do TSER, proprietário do imóvel do Ponte e também sobre o qual a ALZR tem 99,85 das cotas. Isso aqui é o que, Lucas? Comentário o que o gestor fez nesse mês. Se você quer saber, sabe as movimentações, sempre vá no relatório gerencial mais atualizado para você ver o que aconteceu naquele mês, tá bom? Dentro do fundo imobiliário que você investe. No mercado secundário, volume médio de negociação 2,2 milhões. Tudo tranquilo, né? Vem crescendo aqui negociação, bem como a base de cotistas, que já ultrapassou 140 mil cotistas aqui. E também no mês de agosto, é possível a gente observar o seguinte ponto. Teve uma queda na receita, 9,6. Ok. Queda aqui pontual. Não é algo que veio para poder ficar. Despesas do fundo, segue aqui na linha, aumentou até um pouquinho. Resultado do fundo, né? Restado caixa, 8,5 milhões. O que deu aqui por cota, 87 centavos. O fundo distribuiu o quê? 83, tá bom? Que é, meus amigos, o valor que ele vem pagando há bastante tempo. Então, tem alguns meses aqui que ele tem uma receita maior. Mas mesmo assim, como foi o caixa de julho, mesmo assim ele está pagando os 83. Isso é muito bacana, porque não tem aquela oscilação de dividendos. E quando o fundo, às vezes, digamos que ele tivesse ali um resultado caixa de 7 milhões, ele não conseguiria pagar, com esse resultado, o valor de 83 centavos. Para ele não assustar o seu cotista, esse cotista pensar assim, poxa, será que teve algum problema aqui no fundo? O que ele faz? Ele pega daquela gordurinha lá, da gordurinha, por exemplo, de julho, tá? E completa e paga os 83 centavos. Então, baita ponto aqui legal. Isso é gestão. Eu gosto demais aqui de fundos que eles conseguem, né? Fazer toda essa gestão aí, entregando resultados consistentes. Consistentes, obrigações futuras, que é isso? Endividamento. Ó, parcelas futuras do imóvel da Decaton Morumbi, que eu tenho aqui, para poder estar pagando, tá? Dá uma pausa aí, olha com calma. E o CRI aqui dos imóveis da DASA, aquele lá da Coca-Cola. Ok, ó? Dá uma pausa aí para vocês verem. Fluxo de amortização, 2023, 3,7 milhões. 2024, 6,1, 2025, 6,4. Aí vai estar pagando, né? Quando ele paga, esse patrimônio ele incorpora dentro do fundo. O fundo estoura, maio. Ok? Baita ponto aqui interessante. Diversos fundos têm essa estratégia aí atualmente. E por último aqui o CRI do imóvel Torre do Ponte. Ele traz também aqui um fluxo de amortização. O que é amortização, Lucas? Pagamento. Ele pagando a dívida, né? Olha só. Aí tem aqui o cronograma certinho. Até 2025. 2025, tranquilo? Patrimônio líquido do fundo 1 bi e 47 milhões. Obrigações. Ele traz para vocês aqui. Olho na tela, ó. 140 milhões, tá? Mais 128, mais 28. Aí ele coloca, ó. Obrigações dividido pelo patrimônio líquido 0,28. Seria uma espécie ali de dívida líquida por... Acho que é patrimônio, né? Quando a gente calcula lá, sem ser a do EBITDA. Sobre equity. A gente tem aqui tudo certinho para vocês. É algo até confortável. Seria em torno ali de pouco mais de um quarto. A maioria dos imóveis estão localizados ali na região da Grande São Paulo. Tem aqui no estado de São Paulo mais 8% e 14% no Rio de Janeiro. Tem aqui aluguel por classe. Ele te traz também, ó. Galpão de logística, renda urbana, data center e galpões também refrigerado. 100% dos contratos são atípicos, né? Longo prazo, com cláusulas protetivas. Ok? Dando continuidade, a gente vai finalizar aqui, ó. O número de cotistas vem crescendo. Ele está mostrando para vocês, ó. Que 2020 era 77. A gente quase dobrou ao número de cotistas aí em menos de 3 anos. Que é muito interessante, né? Esse crescimento aí mostra o quê? Que ele é um fundo legal, é um fundo que vem chamando a atenção. Que é um fundo que passa qualidade, solidez aí para o investidor. Ele fala assim, poxa, vou investir em um fundo legal. Qual fundo que eu tenho coragem de investir por longo prazo? A LZR é bom? É. A galera tem uma preferência, né? Para poder crescer assim, tem que ser, meus amigos, um fundo que está chamando a atenção de alguma forma. Tem fundo que às vezes não é tão bom, não presta tanto assim, mas está entregando bons dividendos. De alguma forma ele chama a atenção. E o LZR vem aqui crescendo desta maneira, porém com qualidade. Aí ele traz aqui todos os imóveis a partir da página número 8. Tem aqui com imagens, localização, né? O reajuste é pela inflação, qual é o mês. Vem colocando aqui todos os imóveis para vocês, ó. Passar rapidinho, por quê, Lucas? Não mudou nada do último relatório para cá sobre questão de imóveis. E para finalizar, veja que hoje, estou gravando o dia 25, quem estivesse aí comprando, estaria pagando 9% a mais do que o fundo vale. Ou seja, a cada R$1, você paga R$1,9 para estar comprando aí contas do A LZR. Ele está aqui com o dinheiro em caixa ainda, viu? Acredito que deve estar aproveitando para poder fazer alguma aquisição em breve. Se ele quisesse quitar todas as dívidas que ele tem, ele conseguiria com esse dinheiro aí, ok? Mas não é, talvez, vantajoso para o fundo neste momento. Tem aqui, meus amigos, veja só, né? Pagado nos últimos meses, essa média, 0,82, quase 0,83 centavos, o que dá um retorno de 0,70, que é um baita retorno legal. Ele distribuiu, inclusive, os seus dividendos. Hoje, no dia que estou gravando, recebeu aquele investidor que tem a LZR o dividendo de 0,82 centavos por cota. E nos últimos meses é justamente essa média que ele está pagando, mais ou menos ali 0,80 centavos. Este ano de 2023, o fundo fez o quê? Subscrição, ele vendeu cotas ao valor base de R$106. Quem comprou, comprou, comprou no valor justo. E, percentual foi qual? 33% é aqueles R$300 milhões que estão ali, esperando uma oportunidade para poder, meus amigos, serem investidos. Ficou com alguma dúvida? Deixem para a gente aqui, logo abaixo nos comentários. Não esquece de dar aquela moral, inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, que eu vou finalizando por aqui. E queria finalizar o quê? Desejando vocês uma ótima semana. Bons investimentos, um forte abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.